Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão Sem preconceito, tem branco preto nela Vermelho representa o sangue do Pantera Nossa bandeira altaneira varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil Volou do sol pra Deus ninguém empore Que a galera do Pantera não é mole É, meu amigo grande, abraço a você da nação botafoguense Estamos chegando com mais uma edição do Botafogo News Mas hoje uma edição pra lá de especial Contudo, com a cobertura completa da eleição de Gerson em Graça Garcia Para o posto de presidente do Botafogo nos próximos dois anos Botafogo News de hoje terá cobertura especial com imagens exclusivas O que aconteceu dentro da sala do Conselho de Liberativas E mais você confere só aqui na sua TV Botafogo Contudo, sobre esta eleição para a nova diretoria executiva do Pantera E muitas outras informações Portanto, sem perder mais tempo no Botafogo News especial de hoje Confira agora quais são os destaques do programa Olha só, fique ligado, você quer receber os vídeos da TV Botafogo em primeira mão? Então assine o canal oficial do Botafogo no YouTube O youtube.com.br TV Botafogo oficial e receba em primeira mão Com exclusividade, as imagens, entrevistas e muito mais Para você curtir sempre aqui na sua TV Botafogo Agora do Botafogo News, vamos falar sobre os campeonatos de base O Pantera folgou na rodada do último final de semana Mas volta a ação já nesta sexta-feira, feriado do dia 1º de maio Tem jogos da base do Pantera pelo Campeonato Paulista Sub-15 e também no Sub-17 Para você conferir agora na sua tela os jogos das duas competições Sub-15 às 9 horas da manhã Sub-17 às 10 e 45 O Pantera joga fora de casa contra o Palmeirinha de Porto Ferreira Lá no estádio municipal de Porto Ferreira A Ferroviária em casa recebe o Lemense Enquanto que a Inter de Limeira joga contra o São Carlos Lá no estádio de Major José Levi Sobrinho A classificação atualizada do Sub-15 Nós temos o São Carlos em primeiro com seis pontos O Veloclube é o segundo também com seis Em terceiro está o Botafogo com quatro pontos Mas com apenas dois jogos disputados Em quarto está o Palmeirinha com três pontos ganhos Na quinta colocação segue ali a Ferroviária com três pontos A Inter de Limeira em sexto com apenas um ponto E o Lemense em último lugar ainda sem pontuar na tabela de classificação Já no Sub-17 à categoria juvenil O Veloclube lidera com nove pontos Em segundo está a Internacional de Limeira também com nove pontos A Ferroviária em terceiro com quatro E fechando o G4 o São Carlos com três pontos ganhos Em quinto está o Palmeirinha com um ponto E ali em sexto e em sétimo colocado Nós temos o Botafogo e o Lemense As duas equipes ainda sem pontuar no Campeonato Paulista Sub-17 E o assunto agora o foco total direcionado para as eleições no Botafogo Afinal de contas contou esta eleição da última terça-feira à noite no Estado de Santa Cruz Com presença marcante do Conselho Deliberativo do Botafogo Muitos conselheiros presentes que surpreendeu a todos que estiveram presentes aqui no Estado de Santa Cruz E até o último presidente que havia sido eleito em uma disputa eleitoral Atílio Benedini Neto ficou surpreso E falou sobre esse momento importante e histórico do Botafogo A última eleição presidencial no Botafogo havia acontecido há 39 anos Quando Atílio Benedini venceu o dito ciência Desde então os presidentes do Tricolor foram todos aclamados Com a presença de 262 conselheiros Entre os 322 que poderiam depositar seus votos na urna O que representa mais de 81% de presença A eleição da noite deste 28 de abril ficará marcada na história do clube Isso para mim é importante Felizmente estou participando de grande parte da história do Botafogo Embora eu frequente o Botafogo desde 1947 Mas quando foi a minha eleição Fazia 52 anos que não tinha eleição no Botafogo Então para mim é histórico Isso é bom que continua tendo essa briga no bom sentido E eu gostaria que quem ganhasse fizesse como eu fiz Terminou a eleição Para mim não teve ganhador Peguei os que eu queria da oposição Levei comigo Foram grandes diretores meus Com toda a liberdade e sempre me ajudaram Então eu espero que isso aconteça aqui Espero que o meu candidato ganhe Lógico Não tem dúvida que eu estou torcendo para ele E hoje é um dia muito feliz para mim Eu estava participando de mais uma eleição no Botafogo Depois de 40 anos praticamente E eu recebi o tiro do Cidadão Ribeiro Apertano hoje Então para mim é duplamente feliz Eu acho que é fruto de um trabalho que eu fiz em verão Estou muito feliz por isso E eu só espero agora o resultado para eu ficar mais alegre Atílio Benedini Que na eleição de 1976 saiu vencedor Fala um pouco também sobre aquela disputa eleitoral Outra coisa Quando começou a eleição O que eu via A oposição A posição Que eu fui oposição Eles estavam sortando foguete Que ganharam a eleição E eu também achei que ia perder a eleição Mas eu acho que eu ganhei Se não me engano foram nove votos que eu ganhei a eleição E eu olhei Mas eu falei Não é possível Mas não posso perder essa eleição Porque eu queria o bem do Botafogo Joguei no Botafogo No Amador do Botafogo Fui campeão pelo Botafogo Fui conselheiro por muitos anos Eu falei Eu não posso perder essa eleição Porque eu queria desforrar uma partida Que eu pedi para o Comercial Quando eu substituí o Fastino por 15 dias O que aconteceu Ganhei a eleição por nove votos Eleição mais dura Na segunda eleição Que foram os sócios que votaram Ganhei por 93% Então eu tenho uma história no Botafogo Graças a Deus Vencedor como jogador Vencedor como presidente E amizade Você acompanha Você vê onde eu vou Todo mundo quer me abraçar Quer conversar Quer falar de Aguilera Luiz de Campos Só quer falar Escalação do Botafogo Isso para mim é muito motivo de orgulho E também serve para dar incentivo A meus netos Aos meus filhos Que quando eles saem comigo As pessoas mais velhas da época Vem tudo me abraçar Fazer selfie comigo Eu estou com 80 anos Quer dizer Mas isso para mim é muita alegria A eleição para a diretoria executiva do Botafogo Foi disputada Voto a voto Até o final Por uma diferença de apenas 5 votos Gerson Graça Garcia Venceu a chapa de Alfredo Cristóvão E agora você vai conferir Com imagens exclusivas Como foi esta eleição Aqui no Botafogo Antes mesmo das 7 horas da noite Horário marcado para o início da eleição O movimento de conselheiros no estado de Santa Cruz Já era grande Logo, uma extensa fila de botafoguenses Foi formada na escada Que dá acesso A sala do conselho comendador Antônio Lopes Balau Todos chegaram para cumprir o protocolo inicial De assinatura da lista de presença Os candidatos ao cargo de presidente do Botafogo Chegaram juntos na fila O primeiro a assinar a lista de presença Foi Alfredo Cristóvão Da chapa Nós somos Botafogo Na sequência Foi a vez de Gerson Em Graça Garcia Da chapa Todos pelo Botafogo Ambos esbanjaram sorrisos E muita confiança Com o pleito histórico no clube Durante mais de 3 horas A fila de conselheiros só aumentava E a sala do conselho ficou tomada pelos botafoguenses Encontrar um lugar vazio nas cadeiras Era a missão quase que impossível Dos 322 conselheiros que estavam aptos a votar 262 se fizeram presentes na histórica eleição Para a escolha da diretoria executiva do Botafogo Para o período entre 2015 e 2017 Agora às 10 horas da noite Em mais de 18 minutos Doutor Augusto Fonseca Presidente do Conselho Deliberativo Encerra os trabalhos Na eleição para a diretoria executiva do Botafogo Portanto, a sorte está a lançar Daqui a pouco teremos o resultado A apuração oficial Para a escolha do novo presidente do Botafogo Para os próximos dois anos A ansiedade é grande Daqui a pouco, portanto, teremos a revelação Se Alfredo Custrovon Ou Gerson Em Graça Garcia Será o novo presidente do Pantera A apuração dos votos começou por votos Às 10h30 da noite Coube a Márcio Lombardi Secretário do Conselho Deliberativo Ler um a um os votos que foram assinalados Durante a noite Gerson Alfredo Gerson Gerson Alfredo A apreensão e o nervosismo Estavam estampados nos rostos dos candidatos A eleição foi emocionante Acirrada e disputada Voto a voto Até o seu final Alfredo Gerson Festa para Gerson Em Graça Garcia Que saiu do pleito com a sua nova diretoria eleita Por uma diferença de apenas 5 votos O placar final Foi de 133 a 128 E com apenas 1 voto nulo Na primeira disputa eleitoral do Botafogo Após quase 40 anos Aplausos 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 Muito obrigado Aplausos A partir desse momento, eu não sou mais o presidente em que as pessoas votaram. Eu sou o presidente do Botafogo. Quero render minhas homenagens ao Alfredo e toda a sua brilhante chapa. São grandes botafoguenses. Se tem uma coisa que a gente aprendeu nessa campanha, é que se a gente estiver unido, a gente será muito mais forte. Vou procurar o Alfredo, vou procurar o Rogério, vou procurar toda a diretoria e nós vamos fazer o Botafogo mais forte. Podem ter certeza disso. Ah, então nós vamos remar para frente. Eu acho que esse foi um processo salutar para o Botafogo. O Botafogo cresceu, o Botafogo esteve na mídia. E dá para pensar, chegava a noite e eu pensava, poxa, mas a gente pode fazer o Botafogo maior. E nós vamos fazer. Vamos tentar aparar todas as arestas que tem. E vamos fazer um time forte. Vamos subir para a Série C. Vamos trazer o nosso torcedor de volta. Vamos valorizar. Vamos valorizar as nossas pessoas, as nossas tradições. Eu estou muito feliz. A minha família está toda aqui. Minha mulher está aqui. Minha mulher está doente. Mas ela está aqui me apoiando. Eu amo esse clube. Eu amo o Botafogo como vocês amam também. E eu prometo, do fundo da minha alma, dar tudo de melhor que eu puder pelo Botafogo. Viva o Botafogo! Viva! Esse nosso amor, quem é por isso que eu canto assim, vou de fogô. Fogô, fogô. Fogô, fogô, fogô. E ninguém me entra lá. Esse nosso amor, foi é por isso que eu canto assim, vou de fogô. E ainda muito emocionados, Gerson Ingraça Garcia, novo presidente do Pantera, e também o Otávio Valini, novo vice-presidente do clube, falaram sobre seus planos e projetos para o Pantera. Nós não tivemos vencedor desse pleito. O Botafogo que ganhou. É uma diferença muito pequena. O Botafogo, nós vamos unir o Botafogo, nós vamos estar todo mundo junto, nós vamos trabalhar em prol do Botafogo. Foi uma eleição difícil, muito difícil, que ficará para a história do Botafogo. E nós temos problemas muito difíceis para serem resolvidos, nós temos a questão do Banco Caxial, nós temos a questão de ser imperativo que a gente suba da Série D para a Série C, e nós precisamos trazer o nosso torcedor de volta. Então, esses são os grandes desafios que a gente pretende cumprir nesses dois anos de mandato. O fato de você também, ainda enfatizando a pequena diferença de votos, aumenta a sua responsabilidade? E muito. Minha e do meu companheiro Valini, companheiro de todas as horas, parceiro, estivemos juntos no Conselho Fiscal, estivemos juntos no Conselho Deliberativo, e agora vamos estar juntos na diretoria executiva do Botafogo. É um grande desafio, uma grande responsabilidade, mas a gente vai se dedicar, nós vamos dar a nossa vida para que o Botafogo consiga chegar a lugares mais importantes do que tem hoje. Um processo democrático, oxigenamos o clube, o clube está na mídia, é só coisa positiva, só proposta boa. Então, é isso que nós queremos para o Botafogo. Um time plural, um time que leva em consideração o seu torcedor, um time transparente, e é isso que a gente vai lutar o tempo todo dentro do Botafogo. Amanhã o Geofus tem que começar a trabalhar. Ele só ficou telefonando, mas amanhã ele tem que começar a trabalhar. Amanhã ele tem que começar a conversar com os treinadores, já veio alguns jogadores que ele contatou. Nós precisamos acelerar a montagem do time para a Série D. Nós vamos nos reunir com o departamento de marketing, aliás, muito competente, o trabalho executado pelo Rafael e pelo Guilherme. Nós vamos aprimorar, lançar, tem muita ideia, muita coisa boa para fazer para o Botafogo. Não obstante, todas as dificuldades financeiras que nós vamos enfrentar. Bom, nós vamos fazer uma auditoria, auditoria no sentido de levantar qual a real situação do clube, do ponto de vista de receita, do ponto de vista de despesa, do ponto de vista de plantel de jogadores. Vamos começar a trabalhar, começar a trabalhar. Temos desafios grandes pela frente, mas nós vamos com muito trabalho, com muito amor ao Botafogo, nós temos certeza que vamos conseguir. Olha, hoje foi uma noite histórica para o Botafogo, uma noite memorável, onde o Botafogo mostrou que é o Botafogo de verdade mesmo. O Botafogo da Vila Tibério, o Botafogo do seu torcedor apaixonado, o Botafogo que precisa voltar para o cenário nacional. E nós vamos fazer o possível para fazer com que o clube volte ao ter o calendário da Série C e galgar passos maiores. Hoje você viu aqui uma presença de 262 conselheiros, ou seja, mais de 80% de quem tinha condições de votar esteve presente aqui. Eu acho que isso é um fato histórico em qualquer clube do Brasil. Eu acho que o Botafogo provou hoje a sua pujança, que o Botafogo é grande e que ele tem condições de galgar coisas bem maiores do que hoje tem. Bom, aí está, portanto. Parabéns ao Gerson, ao Valina, a todos os novos componentes da diretoria executiva do Botafogo. Boa sorte a todos que possam fazer um grande trabalho à frente do comando do Pantera nos próximos anos. E também parabéns, claro, ao Rogério Bariza, ao Alfredo Cristóvão, que foi o candidato da então situação nessa disputa. Todos estão de parabéns pelo trabalho que desempenharam nos últimos anos aqui no Botafogo, que queremos, claro, essa união de forças para que o Pantera siga cada vez, a cada dia, mais e mais forte dentro das competições estaduais, nacionais, que o clube possa voltar a brilhar no cenário nacional do futebol com a sua organização dentro e fora de campo. O assunto agora, já queremos voltar ao cenário nacional, é a Série D do Campeonato Nacional, Campeonato Brasileiro, que já tem 30 times garantidos na competição. O último que garantiu a sua vaga foi o Coruripe de Alagoas, que na semifinal do Campeonato Estadual, Campeonato Alagoano, bateu a equipe do CSA, foi o placar de 2 gols a 1, avançou a final e com isso também garantiu a sua vaga na Série D do Campeonato Brasileiro. Restam ainda 10 times para serem classificados para a competição, que vem desses estados aqui. Espírito Santo, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Acre, Roraima, Rondônia, Pará, Paraíba, Piauí e Bahia. Um time de cada estado para fecharmos os 40 times da Série D. Por enquanto, para você conferir agora nessa arte na sua tela, já temos 30 times. Já temos 30 times confirmados na Série D do Campeonato Brasileiro. Os times paulistas, o nosso Pantera, o Botafogo, Red Bull Brasil e São Caetano. Na sequência agora teremos ainda Aparecidense de Goiás, Caldense Mineiro, Central do Pernambuco, Coruripe de Alagoas, Craque de Catalão, Duque de Caxias, Estanciano do Sergipe, Foz do Iguaçu, Globo do Rio Grande do Norte, Goianésia de Goiás, Guarani de Juazeiro, Imperatriz do Maranhão, Inter de Laje de Santa Catarina, Inter, Porto de Tocantins, Jacuipense da Bahia, Laje de Adense do Rio Grande do Sul, Metropolitano de Santa Catarina, Nacional do Amazonas, Operário do Mato Grosso, Operário de Ponta Grossa no Paraná, Resende lá do Rio de Janeiro, Santos da Mapá, Serra Talhada do Pernambuco, 13 da Paraíba, Vila Nova de Nova Lima lá em Minas Gerais, Volta Redonda e fechando aqui portanto o Ipiranga de Erechim lá no Rio Grande do Sul. Nessa próxima semana teremos mais algumas definições, mais times classificados, é a Série D que está chegando na sua reta final de expectativa, até o dia 12 de maio devem ser anunciados a tabela, o formato da competição e muito mais, e claro vamos trazer aqui no Botafogo News pela sua TV Botafogo. Botafogo News que está chegando ao seu final. Muito obrigado a todos pelo carinho da audiência, lembrem, assine, inscreva-se no canal do Botafogo no YouTube, www.youtube.com.br TV Botafogo oficial e receba em primeira mão os vídeos da nossa TV Botafogo. Muito obrigado a todos pela audiência, uma ótima semana e até semana que vem. Botafogo News que está chegando ao seu final. Botafogo News